Você quer tirar todas as dúvidas possíveis sobre homens? Quer entender a mente masculina? Fica até o final desse vídeo que eu vou responder algumas das dúvidas, né? Das minhas seguidoras aqui. Sobre homens, muitas vezes é sobre sexo, deixar um homem louco na cama, outras é pra fazer o homem correr atrás, outras é pra tirar dúvidas sobre comportamento masculino mesmo, que deixam vocês loucas. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos. Tô aqui já há oito anos, né? Trabalhando com relacionamentos, eu ensinava homens, só homens. Tenho um canal só pra homens, com mais de um milhão de inscritos. Dava treinamento pra eles como conquistar mulheres, né? Sobre como conquistar. Tinha treinamento prático na rua. E eu larguei esse trabalho de treinamento prático com homens e virei a casaque e ensino o homem. Tudo sobre os homens pras mulheres, né? Todo jogo sujo dos homens. Então fica aí, se você quiser aprender um pouco mais, se inscreve no canal, aperta no sininho, do lado do inscreva-se pra ser notificado sempre que sair um vídeo novo pra eu ensinar você a fazer o homem correr atrás de você, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte. Homem deixa uma mulher porque ela não consegue ter filhos? Olha, dificilmente. Até porque hoje tem a adoção. A não ser que seja um sonho muito grande dele de ter filhos. Mas dificilmente o homem larga a mulher porque ela não pode ter filho. Mas dificilmente. Dificilmente. A mulher sim pode ser que largue o homem porque o homem não quer nunca ter filho. Agora dificilmente o homem faz isso. Normalmente se ele tá fazendo isso, pode ser uma desculpa esfarrapada pra que ele possa pular a cerca e ele já tá de olho em outra pessoa. Então fique de olho nisso. Mas isso não é culpa sua. Você não deve se culpar por ele ter escolhido esse caminho. Ok? Muitas vezes isso vai dar índole dele e dele simplesmente querer outra. Tá? E não significa que tem algo errado com você ou ela é melhor do que você. A mulher tende a se julgar e se comparar com a outra sempre que o homem escolhe outra e nem sempre tem a ver com você. Tá? Lembre-se disso. Ok? Muitas vezes tem homem, por exemplo, que tem fetiche por conquista. que ele começou a se relacionar com a mulher. Ele viu que a mulher já tá na dele, ele perde todo o tesão. Ele vai pra próxima, porque o tesão dele tá na conquista. Entendeu? Então isso vem mais dele, não de você. Terminar faz alguém te amar dizem que não gosta o suficiente pra namorar. Não. Faz ele vir atrás de você. Mas por isso que você tem que dar o checkmate primeiro. Mas terminar vai fazer ele te amar? Não. Não vai. O amor acontece diante de um investimento emocional. da pessoa. O quanto ela investe, como ela se esforça por você. E simplesmente, quando você é capaz de deixá-la livre também. Porque quando ela é livre, mesmo estando livre, ela podendo ir. Você não tentando forçar nada. Não tentando forçar um compromisso. Ela querer um compromisso, ela querer estar perto de você, significa que é amor. Quando você quer o briga demais e quer ter certeza, quer ter a pessoa perto de você, sem que ela tenha o livre, a liberdade de estar perto de você, não vai ser amor. Se você prende ela a você, não é amor. Amor é quando você mesmo, ela estando livre, quer estar perto de você. Então aí você tem que escolher. Você quer um amor genuíno ou realmente o suprema carência sua. Para que ele mostre que ama você, mas na verdade, é só porque você necessita estar perto dele. Muitas mulheres se perdem nisso. Eu quero muito ele, eu quero muito ele. E aí faz de tudo para ter esse cara perto, mas na verdade, às vezes o homem não está perto de você, porque ele quer. Ele está porque você fez tudo para ele estar perto de você. Você se declarou, chorou, ameaçou e tudo mais. Entendeu? O homem tem que estar perto de você mesmo, você falando, porque aí vai embora. Ele querendo estar perto, pode ser que ele te ame. Tá bom? Descobri que o boy saia, gosta de transar com duas. O que eu faço? Bom, você tem duas escolhas, né? Você pode continuar deixando ele transado com duas ou você terminar com ele. Por quê? Porque ele só vai continuar se você determinar regras. Isso não vai... Na verdade, ele não vai continuar se você determinar regras. O homem, ele só faz as coisas que ele quer quando a mulher não tem limites. Ela não impõe limites. Então, se você está gostando dele, ele faz isso, se você continua ficando com ele, você não tem nenhuma posição de autoridade na relação. Então, ele vai continuar fazendo. O que eu faço? Você tem culhão para terminar com ele e realmente não voltar a ficar com ele enquanto ele não se decidir realmente que quer você? E você tem capacidade de se envolver com outra pessoa? Se você não tem essa capacidade de se envolver com outra pessoa, cortar ele de vez e ser firme, nem adianta. Continua aí que ele vai continuar comendo outras e você vai continuar sendo a opção. Tá bom? Mas só vai conseguir ter um homem dedicado a você se você for firme o suficiente para falar assim, não quero, fique então com as pessoas que você quer ficar que eu vou dar oportunidade para o outro conhecer outra pessoa. E dê não para ele. Não adianta dar um não só e de semana que vem já está junto de novo. Não. Começa a ser mais difícil para ele ter acesso a você. Diga não. Não, você me machete-chateou, eu vou sair com outra pessoa esse final de semana. Mostra para ele que você tem capacidade de sair com outra pessoa e que não vai dar um sim para ele tão rápido. Ou ele se dedica a você ou nada feito. Enquanto não ser firme e não impor limites, você nunca vai ter um homem dedicado a você e te respeitando. A mulher só tem um homem respeitando ela quando ele sabe que ela impõe limites e tem consequências se ele ultrapassar esses limites. Se ele ultrapassar esses limites e ele vê que a consequência é leve, você está lascada. O homem testa o limite e as consequências do limite da mulher e a mulher não percebe que o homem testa. Mas o homem não é burro. O homem testa e você acaba caindo se você não for firme. Agora, se você quer responder mais perguntas, inclusive saber como é que se deixa um homem louco por você e pensando em você a todo momento, se inscreve no meu novo treinamento, o Manual da Puta na Cama. Vai ser liberado em breve e só vai ser liberado às vagas para quem se inscrever. O link está na descrição do vídeo ou ali no primeiro link dos comentários, tá? Para você se inscrever no Manual da Puta na Cama, que é o novo treinamento que vai te ensinar a lixar um homem louco e te considerando a melhor que ele já teve na vida e não parando de pensar em você, clica agora na descrição do vídeo para se inscrever que assim que as vagas forem liberadas, você vai ser avisada, tá bom? No e-mail. Então se inscreve agora ali no primeiro link da descrição. Manual da Puta na Cama. Te espero lá. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.